Do UOL no Rio de Janeiro e Santos o São Paulo negocia a contratação do atacante Marinho, que foi dispensado pelo Flamengo. A negociação entre São Paulo e Flamengo por Marinho começou antes da partida. O Tricolor está otimista para um acerto em breve. Entre São Paulo e Flamengo as conversas já estão bem encaminhadas, e os demais detalhes ficam mais agora entre o próprio jogador o Tricolor. O São Paulo tem concorrência do futebol árabe. O atacante de 33 anos recebeu várias pesquisas recentes desse mercado. A chegada a Marinho é pedido do técnico Dorival Júnior, que vê falta de jogadores com a característica 1A no elenco. O São Paulo quer uma liberação facilitada para tê-lo no segundo semestre. Marinho foi afastado do Flamengo após uma discussão com a comissão técnica de Jorge Sampaoli. A ordem de Sampaoli, porém, era que até os lesionados fossem na viagem.